Fala galerinha, beleza? Voltando aqui ao raciocínio nosso, tá? Aqui é o videozinho do nosso simulador É, gente, tivemos que fazer uma pausa aqui porque a gente foi chamado aqui E aí a gente não conseguiu fazer a pausa do vídeo, tá? E aí não deu pra dar continuação, mas a gente faz a parte 2 do vídeo, tá? Então a gente vai usar o multímetro, tá, gente? Tô com um braço forte aqui, mas serve também, tá? Meu mini pá, deu problema E aí tive que improvisar, né? Não pode ficar sem ferramenta, tá, gente? É, lógico que não é uma das melhores ferramentas, tá? Mas atende bem também, tá? Então, tem um multímetro em mão, tá, gente? Aqui, eu já expliquei pra vocês no vídeo anterior Sobre o nosso simuladorzinho de 5 volts, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos somente lá ligar a chave pra vocês entenderem a falha Melhor Então aqui, ó, com o ônibus Desmontei tudo o painel Que não acha o esquema elétrico desse ônibus, tá, gente? Não encontrei em nenhum lugar, tá? Então a gente vai ter que bater cabeça aqui Pra achar o porquê que não tá chegando tensão lá 5 volts, tá? Provavelmente é pra ser pelo módulo de injeção Já procurei aqui Não tem módulo de carroceria Tá? Então aqui você vai ver o painel, ó E aí temos alguns defeitos nesse carro aqui Tá? Um deles é o marcador do Arla Tá? Deixa eu pegar aqui, ó Acho que Aqui, ó Aqui, tá vendo? Tem um Um tanquinho de combustível Aqui é o marcador do Arla, tá? Tá vendo? Não tem referência nenhuma Então a gente vai ter que arrumar essa parte também Tá? Então a gente vai tentar fazer um outro vídeo sobre isso, ó Falhas, tá vendo? E aqui, ó Pressão de freio, ó Sensor 1 Sensor 2 Também estão sem nenhuma referência, ó Tá? E aí também aqui, ó O marcador de combustível não funciona Tá? Tá com uma falha Tá? Então eu acredito que tudo seja um defeito só Porque você vê que não tem referência aqui, ó De marcador, tá? Não tem referência de marcador de pressão de ar Certo? Então, acredito eu, tá? Que tudo seja um defeito só, né? E aí, pra fazer a simulação aqui Da tensão De 5 volts Pra gente alimentar o painel Né? Eu já achei O fio, ele vem aqui no painel Os dois de comunicação Da pressão de ar Já bate em continuidade E ele funciona normal, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai injetar 5 volts Com aquela pontezinha que a gente fizemos ali Tá? E aí pra gente ver se até aqui Vai funcionar normalzinho Pra gente descartar toda a parte de chicote E a gente partir pra parte já de De módulo Tá? Alguma coisa que tá Tendo essa perca aí de tensão Tá? E aí a gente já vai fazer a simulação também No sensor do Do tanque de Do arla Do nível de arla Tá? Pra gente já descartar todas as possíveis De ser um chicote A gente não ficar perdendo tempo Tá? Em oficina a gente tem que tentar Assim, fazer as ferramentas, né? Pra gente tentar Tirar O maior tempo que a gente Poder economizar Pra gente é melhor, tá? Então Por isso que a gente fez aquela pontezinha Tá? Pra gente fazer essa Essas simulações Tá? E aí a gente já partir pra uma parte mais Mais a fundo Mas com o diagnóstico mais preciso, tá? E não ficar perdendo tempo Beleza? Então a gente vai fazer agora Olha lá A gente vai deixar a chave ligada, tá gente? Olha lá A chave da ignição ligada Tá? Também tem defírita aqui, ó No ar No ar-condicionado, tá? Tá com falha de Baixa pressão de gás A gente vai fazer também Depois o videozinho Fazendo o reparo da mangueira Tá? Deixar o vazamento E Fazendo o vácuo Então tem bastante serviço Nesse ônibus aqui Que a gente vai fazer E a gente vai soltando pra vocês Os videozinhos aí Beleza? Vocês desculpem A gente ter Tá Quero fazer um passo a passo Com vocês aqui Tá? Já abri aqui também Aqui a tampinha aqui Do Pra gente ter acesso No tanque de combustível Pra gente depois fazer A simulação também Ver se Se é a boia de combustível Tá Já deixa o like aí Já se inscreve no canal Quem gosta Desse tipo de conteúdo Tá? Então aqui Galera Tem uma extensão aqui Tá? O que a gente vai fazer agora É Eu vou pegar aqui Eu vou injetar Aqui Já deu uma Pré-descascada Aqui Eu não queria Descascar É Eu até comprei As agulhinhas de Acupuntura Pra gente injetar Por trás Aqui Tá gente Eu fiz um cortezinho Aqui Mas nos próximos vídeos A gente vai tentar Não fazer mais corte Tá? A gente vai usar agulha Tá? Pra gente Tentar sempre fazer um reparo O mais Com maior qualidade Possível Tá? Evitar de fazer Esses serviços Assim De Descascar fio Tá? Não fica um serviço Muito legal não Tá? Tem umas agulhinhas De acupuntura A gente consegue Espetar lá por trás Aqui E a gente consegue Fazer as simulações Também Tá? Então eu já comprei Vai chegar E aí nos próximos vídeos Com certeza A gente vai trazer O maior Com maior qualidade E deixar o reparo Com maior qualidade O nosso serviço Tá? Então eu vou injetar aqui O fio branco Eu coloquei aqui Como 5 volts Tá? Vou colocar ele aqui Deixa eu só Posicionar melhor A câmera aqui Porque eu tô sem Então a gente vai fazer A simulação Tá? Pra gente fazer o teste E ver se vai marcar certinho Quando chegar o nosso material Eu vou mostrar pra vocês O que a gente Encomendou Porque a gente vai fazer Da continuidade No nosso projeto Lá do Arduino Tá? A gente já soltou Acho que dois vídeos Sobre projeto Sobre projeto Com o TickerCAD E aí A gente Vai montar No simulador Online Depois a gente vai fazer Na prática Tá? Então aqui já liguei Conecto aqui no sensor Vou ligar um só Vou ligar um só Tá? Então eu liguei um sensor Só Porque Vai ficar meio ruim Por causa do Do espaço aqui Pra gente Então eu liguei aqui Perceba que Aqui já ligou Já A fonte de alimentação Tá? Então Aqui já tá saindo 5 volts Eu não fiz o teste Com o multímetro De a gente Colocar o simulador Com vocês Mas eu já tinha Feito o teste E não tava chegando Nos 5 volts Aqui Tá? Então Deixa eu só tentar Colocar uma posição Melhor aqui Outra coisa Que a gente vai ter Que providenciar logo É um É um pedestal Pra gente fazer As gravações Porque Na maioria das vezes A gente tá Fazendo a gravação Sozinho Aí fica meio difícil A gente gravar Seguramos A câmera Perdão aí galera É difícil mesmo Ainda mais sem as ferramentas Fica um pouco mais difícil ainda Mas aí Colocamos aqui Nos dois Dois pino O vermelho e o marrom E perceba Aqui Lá no multímetro 4.5 Tá? Alguma coisa do tipo Então Tá tendo a tensão Aqui agora Tá? A gente já ligou Um sensor ali Com o sensor Dá pra fazer o teste já Se der nenhum Com certeza vai dar No outro Tá? E aí agora A gente vai pôr o carro Pra carregar Funcionar ele E a gente vai Acho que nem vai precisar Acho que se a gente Ligar a ignição Já é pra dar Algum tipo de referência Aqui ó Vamos ver O que que vai dar É, tá vazio Tá Tentar precisar Ainda aqui Pra ver Também vamos ter que arrumar Essa parte de pegar Tá demorando muito Pra pegar Aí pegou Então A gente vai ter que arrumar Essa parte ali também Tá? Tá demorando muito Pra pegar E E aí A gente vai fazer Um videozinho aí Pra vocês aí Também depois Se tudo for possível É Das soluções Que a gente Fez aqui Tá? Então galera Vai ficar um videozinho Meio longo Porque Tem muita coisa Pra fazer Tá? Muitos testes Tá? É A gente vai soltar aí A série desses videos Desse ônibus aqui Tá? Que vai Talvez ajude vocês aí No dia a dia aí Quem trabalha na oficina mecânica Tá? De repente não tem um esquema Não tem alguma coisa De repente a gente pode ajudar De alguma forma Tá? Então a gente já injetou lá Os 5 volts Né Deixei ele carregar ali O O ar E aí a gente vai fazer O O O teste pra ver Beleza? É Bom Provavelmente Esse defeito Do 5 volts Se não tá chegando lá É Eu acredito Que é pra ser o módulo A saída do módulo Que não tá Tendo saída Tá? Como eu já fiz o teste Do chicote Não Não Presenta o defeito No chicote Então eu acredito Que agora seja Parte de módulo Tá? Eu fiz o simulador Aqui Pra gente Fazer o teste Pra ver Se o painel Tava ok Né Então o painel Também tá ok Então é isso aí Tá galera Vai ficar um vídeo Muito longo E então A gente já fez O simulador Né A gente Viu lá E tal E agora A gente vai fazer O que? A gente vai pegar E Procurar Por que que não Tá tendo Esse 5 volts Lá no Por que que não Tá tendo Esse 5 volts Tá? Por que que não Tá tendo Esse 5 volts Beleza? Então vai acompanhando A gente aí No dia a dia Beleza? Que a gente vai Soltar aí pra vocês Tá? Lá no painel Marcou certinho Um bujão Agora a gente vai Procurar o defeito aí E depois a gente Mostra pra vocês O que que era o problema Do Da pressão Beleza? Valeu